Londrina terá um mutirão para recolher galhos de árvores que ainda não foram retirados das ruas desde o último Vendaval. Fazendo aniversário já. A medida foi tomada depois de uma reunião na Câmara com o secretário do Ambiente, Cleo Berbrito. Eles estão até secos. Galhos, troncos, folhas, árvores inteiras jogados em calçadas e praças à espera de um destino. Enquanto isso, vão obstruindo a passagem. Resquícios ainda do temporal do último dia 22 de setembro, quando cerca de 200 árvores simplesmente foram ao chão com a força do vento. Para completar, há quem aproveite para jogar junto todo tipo de lixo irregularmente. Parte das árvores e dos galhos continua nas ruas, como a gente pode ver, atrapalhando a vida dos moradores e também dos pedestres, que, por exemplo, não conseguem usar essa calçada. Duas semanas e meia depois do incidente, a constatação é que a SEMA sozinha não tem veículos e nem pessoal para dar conta do serviço. E esse foi o principal assunto dessa reunião na Câmara. Com defasagem de pelo menos 30 servidores e falta de equipamentos, o secretário do ambiente planeja um mutirão, semelhante aos realizados nos arrastões contra a dengue. Juntando, então, todas as secretarias que possam dar ajuda, juntamente com os empresários que poderiam, então, ceder caminhões, e a gente, em dois, três dias no máximo, a gente poder fazer o recolhimento dessas árvores e limpar a cidade desse evento do dia 22. Outro problema da SEMA é a demanda acumulada. São mais de 6 mil pedidos para corte ou poda, 3.500 já com laudo e autorização para a erradicação. Construindo um termo de referência para terceirizar esse serviço, porque a gente, no volume de pedidos que tem, com a estrutura que a gente tem, nós levaríamos cerca de sete anos. Para os ambientalistas, reflexo do plantio de espécies inadequadas, poda errada e falta de conservação e manutenção. Em relação à poda, o engenheiro da Coppel disse que não há outra opção. Ele defendeu a reativação de um convênio entre a prefeitura e a companhia para a substituição de árvores, o que até agora não teria sido possível por causa de uma dívida do município. A cada árvore substituído, nós entregamos duas mudas e pagamos à prefeitura R$ 102,32 por cada unidade. A reativação do convênio vai ser analisada pela Procuradoria Jurídica. Já o vereador que organizou a reunião promete cobrar do CONSEMA a liberação de recursos para a SEMA. E diante da falta de mão de obra, a ideia dele é que lenhadores formem uma cooperativa para assumir o serviço. Os valores que a Coppel possa estar repassando para a prefeitura, que não tem esse efetivo para se trabalhar, repasse legalmente para essas cooperativas para que ela realmente faça esse trabalho. Olha, faz mais ou menos uns 10 anos que o pessoal está falando isso em Londrina. 10 anos que tem gente que quer essas árvores, que tem gente que quer essas madeiras, essa madeira dessas árvores que estão condenadas, que fariam o serviço de graça. Faz uns 10 anos que se fala isso. Vamos ver se agora essa Câmara de Vereadores vai tomar alguma providência. Se o seu Bittencourt está agilizando, está chacoalhando o negócio aí, vamos ver se cai alguma coisa.